TPMers! Hoje eu acordei com uma TPM de chorar e com uma vontade gigantesca de comer um bolinho de vó. Aquele bolinho que você come com um chazinho de hortelã, sabe? Bem comfort food, faz carinho por dentro. E hoje eu vou fazer um bolo que a minha avó fazia pra mim quando eu era pequenininha, que é o bolo toalha felpuda ou o bolo de coco gelado. Então esse bolo toalha felpuda, pra quem não sabe, é um bolo de uma massa branca super fofinha, com uma calda de leite condensado, com leite de coco e muito coco por cima. A gente faz furinhos, o caldinho entra e fica um bolo super molhado e delicioso. Então a gente começa pela massa que é super fácil. A primeira coisa que a gente vai fazer é em uma batedeira colocar a manteiga com açúcar, bater um pouquinho por mais ou menos uns 2 minutinhos e depois já acrescentar os ovos. Depois que bateu mais ou menos uns 3 minutinhos, a gente acrescenta, alternando sempre o leite com a farinha. Ficou uma massa super bonita, a gente já vai colocar a essência de baunilha e o fermento em pó. Agora então é só passar pra uma forma retangular, porque geralmente esse bolo a gente corta em quadradinhos. Se quiser fazer numa redonda, não muda nada o sabor, simplesmente a aparência. E aí leva pro forno a 180 graus de 35 a 40 minutos. É uma massa mais cremosa, então ela demora um pouquinho mais pra assar. Enquanto tá no forno, a gente vai fazer a nossa cobertura, que é muito fácil. Em um bolo a gente vai misturar simplesmente o leite condensado com o leite de coco. Fim! O bolo saiu do forno, a gente já vai colocar a caldinha ali quente mesmo. Mas antes disso, tenho certeza absoluta que você tá adorando esse vídeo, por isso dá o seu like que ajuda bastante a gente. Se inscreve no TPM e não esquece de ativar o sininho, é importante. Aí né, com o bolo quentinho, a gente vai fazer furinhos pra calda entrar super dentro do nosso bolo. Fazer uma primeira camada dessa calda, fura mais um pouquinho, mais calda. Coco ralado por cima e geladeira por pelo menos uma hora. O gostoso desse bolo é ele bem geladinho. Agora a pergunta que não quero calar do TPM é a seguinte, eu amo de paixão bolos gelados. Aquele da infância mesmo que a gente come embrulhado no papel alumínio. E tem um que eu tô louca pra fazer no TPM, que é um bolo de brigadeiro gelado. Vocês querem que eu faça? Se sim, comentem aqui embaixo a hashtag sim, Gil, por favor. Nunca te pedi nada. Muito grande essa hashtag. Talvez, mas a gente dá um jeito. Tô aqui embaixo a hashtag sim, Gil, que aí se tiverem vários comentários eu vou fazer pra vocês. Claro, né? Porque é tipo coração de mãe. Tudo que vocês pedem eu faço. Saiu da geladeira, é só cortar agora em quadradinhos. E boa TPM, mas se você quiser apresentar como antigamente, é só embrulhar um papel alumínio que tá pronto pra comer. TPM, mas se você quiser.